Oh, 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 oh Quando agora que tu dar é o demônio que cai, 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 cai Olha lá, já tá caído, e tá caído aqui, e tá caído lá Tá caído aqui, e tá caído lá, e tá caído aqui, e tá caído lá E tá caído aqui Machim, sabemos que rapidinho Só um pouquinho machim que eu vou dar um hipop agora pra tua banda Né, irmão? Porque quando o negócio é bom, é bom Fala assim pro teu irmão, eu não sou celebridade, mas tô na boca do povo Fala pra ele, eu não sou celebridade, mas tô na boca do povo Fala pra ele assim, falam mal, ou falam bem, mas falem de mim Fala, vai ter que me engolir, se não conseguir, bebe água que desce Se não conseguir te engolir, bebe água que desce É forte, amor Vamos aqui embaixo Já vou terminar Eu descobri nessa minha vida de crente, que eu não sou muito, 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 meio, eu sou meia doida Que quando tu tá de calça comprida, incomoda Se tu tá de brigo, incomoda Se tu tá de saião, incomoda Né, irmão? Aí de vez em quando eu boto umas tranças no cabelo Quem já viu que eu boto umas tranças? E eu amo as minhas tranças Aí as minhas tranças começaram a incomodar Né, irmão? Porque tudo incomoda Aí eu falei assim, pai, incomodar Agora eu vou botar tranças loura Vai falar de mim, loura Fala pro teu irmão, diga assim pra ele Você não tem nada a ver com a minha vida E nem eu tenho nada a ver com a tua vida Fala pra ele, se mete na tua vida Que eu se meto na minha vida É verdade, pastor? É, é por isso que eu tô loura Se o pastor expulsa demônio, incomoda Aprenda uma coisa aqui, fofa Aprenda aqui uma coisa, fofo Quem te chamou foi Deus, não foi o homem Quem te chamou foi Deus, foi o homem Sabe por quê? Porque quando tu tá na prova Ninguém vai na tua casa te ajudar Ninguém vai na tua casa te abençoar Aprenda uma coisa Você é totalmente dependente de Deus Olha pro teu irmão, diga assim pra ele Com cara de profeta Eu não dependo de você Não, fala com cara de debochado Fala, eu não dependo de você E nem você depende de mim Mas tem um porém Eu preciso de você E você precisa de mim Olha o mistério E a gente tá com uma banda aqui Abençoada Né, irmão? Porque não tem coisa melhor Hoje é aniversário do meu amigo Chique Dá uma salva de palma Pela vida do pastor Leandro Por que, pastora? Porque só tá aqui Quem ama o pastor Leandro Ainda que tenha aqui Alguém que fala mal de você Mas vem na tua vigília É forte Vou lá pra reparar Pra ver se o negócio vai acontecer Quem gosta de ouvir a verdade Dá uma glória Porque eu sou da verdade Né, irmão? Tem alguém aqui que disse Vamos ver se a negona vai mesmo E olha eu aqui E eu ainda falei assim pro pastor Leandro Pastor Leandro, eu vou de amarelo Porque amarelo traz dinheiro Amarelo traz riqueza Fala pro teu irmão Começa a andar de amarelo Que tudo vai mudar É, começa a andar de amarelo Que tudo vai mudar Olha lá, tudo amarelo Traz dinheiro Levanta tua mão Eu quero profetizar que ainda Essa semana Oh meu Deus Quem não ia com a tua cara Quem não gostava de você Vai depositar um dinheiro forte Na tua conta Você é crer nisso, irmão? Então já vou terminar Que daqui a pouco eu tenho que ir embora A gente tá com uma banda abençoada Fica aqui, pastor Leandro Então a gente vai ouvir um pouquinho De cada um Né, irmão? Vamos ouvir um pouquinho De cada um Primeiro a gente vai conversar Com o guitarrista Depois, esquece o nome desse negócio aí Percussão Percussão Isso daí Percussão Vamos lá Olha aqui Guitarrista Panegona Através dessa guitarra Que Jesus vai dar vitória Você vai dando glória Coisa linda Através dessa guitarra Que Jesus vai dar vitória Eita, Jesus é lindo Tá bom, guitarra? Vamos à percussão Através das percussões Que Jesus vai dar vitória Eu tô me sentindo na Bahia Oh, glória É através da percussão Que Jesus vai dar vitória O baterista vai ficar por último Oh, glória Tá bom, percussão? E através desse baixista Que Jesus vai dar vitória Quem sabe faz ao vivo Tá bom, machista? Eita, glória Oh, se prepara Batera Que tu vai quebrar tudo Oh, se prepara Oh, se prepara E através dessa batera Que Jesus vai dar vitória E você vai dando glória Vamos embora Através dos instrumentos Que Jesus vai dar vitória 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 Através dos instrumentos Que Jesus vai dar vitória Vai dar vitória Vai dar vitória Vai dar vitória Vai me terminar? Olha aqui para agora Através da tua palma que Jesus vai dar vitória Vai para o diabo ver que tu tá aqui Vai e vai dando glória Através da tua palma que Jesus vai dar vitória Vai dar vitória, vai dar vitória, vai dar vitória Vai dar vitória As palmas do instrumento vai dar vitória Vai dar vitória, vai dar vitória Vai dar vitória, vai dar vitória, vai dar vitória Vai dar vitória Olha, vai dar vitória, vai dar vitória Oh, maravilha de Deus Você pode dar glória a Deus, irmão? Você pode dar aleluia? Quem tá gostando da vigília, dá um glória pra Jesus Aleluia